Música Olá galera do bonsai, sul de Minas, Diogo Snagger falando para mais um vídeo. Hoje é dia de atualização, vamos aí mostrar a nossa jabuticabeira de viveiro. Quem se lembra da nossa jabuticabeira de viveiro? Foi uma jabuticaba que eu comprei em uma floricultura, uma jabuticaba alta, foi feito podas, foi feito poda de raízes, foi feito vários procedimentos e tem vários vídeos dela no canal. Então está aqui a nossa jabuticaba de viveiro, um pouco descabelada, mas muito saudável, ok? Saudável demais, e vamos agora analisar a estrutura dessa planta, falar um pouco sobre a história dela e sobre os procedimentos que vou realizar. Por coincidência tinha uma outra jabuticaba aqui também, né? Olha para você ver que bonitinha dessa jabuticaba aqui galera, a maneira que ela está sendo conduzida. Eu estava até pensando se eu faço um vídeo com essa aqui específico ou não, falando um pouco dessa maneira de condução da jabuticaba. Beleza? Então vamos analisar a nossa jabuticaba de viveiro de perto e ver aí os procedimentos, como que está a estrutura dela. Nossa planta passou por várias intervenções, várias mesmo, né? Essa parte de baixo dela aqui, foi feita uma madeira morta nela, não sei se vocês se lembram de um gin que fizemos nela aqui, ó. E estamos seguindo a condução da nossa planta por aqui, né? Aonde deixamos um primeiro galho, aqui, ok? Está bem ramificado tudo isso aqui, ó. Está bem ramificado. Deixamos aqui um segundo galho, também para este lado. O sol parece que está atrapalhando. Aonde ela surgiu um broto aqui, ó, que trifurcou no lugar desse segundo galho aqui. Esse broto apareceu com o segmento do seu tronco. Com o segmento do seu tronco. Mas deixa eu mostrar aqui, só. Com o segmento do seu tronco por aqui, ó. Beleza? Aonde nós deixamos aqui também, ó, um galho de fundo. Estão vendo esse galho de fundo aqui? Tudo isso foi feito aí em alguns vídeos posteriores, ok? Vamos recapitular aqui porque eu vou falar sobre isso, beleza? Temos o nosso primeiro galho aqui, ok? Onde está um patamar bem forte. Esse galho aqui apareceu de chupetão. Deixamos o nosso segundo patamar aqui, ok? O nosso tronco principal que sobe, ó. Deixamos aqui um galho de fundo. Ainda não configuramos um galho de frente. Mas, tudo aquilo que posicionamos, que almejamos, no caminho da condução dessa planta, está ali. Mas veja bem o quanto de coisa aqui, ó, que aparece no meio desse caminho. Um galho que apareceu aqui, trifurcando. O que que acontece com isso? Na condução do bonsai, pessoal, é assim, né? Nós estamos conduzindo a nossa planta, posicionando aqueles galhos nos locais estratégicos para que eles formem ali uma estrutura, né? Claro, sempre levando em consideração questões de proporção com o nosso galho de baixa mais grosso, mais ramificado, mais comprido. O nosso de cima um pouco menor, o de fundo um pouco menor, formando a triangulação. Mas, a cada intervenção que fazemos, existe a resposta da planta. E essa resposta sempre vai ser crescendo galhos em locais que talvez não vão ser legais, né? Brotos em locais que vão tirar a minha estrutura. Isso é uma coisa que acontece. E é preciso, neste momento, ter a visão que aquilo que a planta me deu a mais vai somar na minha estrutura ou está tirando a estética? Porque muitas coisas que as plantas nos dão pós-intervenções, né? Esse pós-intervenção, galera, não é da noite para o dia, não. Eu acredito que deve ter, no mínimo, uns três meses da última intervenção que eu fiz nessa planta aqui. Hoje que eu trouxe ela para a bancada. Então, faça uma intervenção nela hoje. Daqui quatro meses ou seis meses, talvez, né? Talvez antes, não sei. Eu vou fazer uma nova intervenção. Não existe regras específicas sobre isso. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é a gente usar a inteligência e o bom senso para aquilo que a planta me deu a mais. Aquilo que ela me deu a mais vai estar somando na estruturação da minha planta? Ou vai estar atrapalhando? Porque aquilo que estiver atrapalhando, eu preciso eliminar. Aquilo que estiver somando, né? Que bom que ela deu alguma coisa que está somando. Eu preciso deixar e continuar conduzindo ela dessa maneira. E é o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou retirar partes que não estão somando, né? Minha planta, repito, minha planta está bonita. Está vistosa, cheia de brutos, saudável. Hora da propaganda. Bokashi BSM, né? Quem ainda não experimentou esse adubo, eu convido a experimentar esse adubo aqui. É um bokashi feito com matérias-primas boas, né? Excelentes, matéria-prima. Feito com carinho e feito de maneira artesanal. Feito como se fosse para mim. Quem quiser experimentar esse adubo, na descrição do vídeo tem o link aí para entrar em contato comigo. Beleza? Então bora lá. Vamos aí para as intervenções e podar a nossa planta. Primeira coisa que eu vou fazer na minha jabuticaba aqui, vai ser isso. Esse galhão aqui, ó, que chegou trifurcando aqui nessa parte aqui, ó. Vou eliminá-lo, ok? Eliminei a minha trifurcação. Então a minha planta está vistosa, né? Está vistosa aqui a minha planta. Então essas intervenções que eu estou fazendo vai fazer com que ela perca essa vistosidade dela. Vou analisar aqui em cima, o meu galho de fundo está aqui. Vou dar uma analisada aqui em cima. Eu preciso de um galho de frente. Eu ainda não sei como eu faço com esse galho de frente. Eu tenho esse galho que saiu aqui também, que está competindo muito, né? A frente da minha planta possivelmente seria essa aqui, ó, que nós estamos vendo. Porque no futuro ela vai mostrar um pouco do tronco, ok? Ela vai mostrar um pouco do tronco aqui com uma profundidade de galhos, desses galhos que estão vindo para trás. Então esse galho aqui não está somando muito. Eu posso deixar esse galho aqui crescendo mais um pouco. Talvez, quem sabe, eu não retire ele agora. Vamos dizer assim que eu faço apenas uma poda e deixo ele para ajudar a engrossar um pouco mais aqui, ok? Então vamos nessa. Aqui eu tenho um patamar embaixo, que está bem vistoso também, e que talvez eu possa eliminar algumas coisas. A hora que eu estou gravando, talvez o sol não está ajudando para a visualização. O meu tripé hoje também está... Está meio redumão. Então vamos lá. Eu vou trazer um pouco para trás, ou eu deixo um pouco mais esse patamar crescer livre. Com o tempo, a gente adquire uma maneira de conduzir as plantas, que é o seguinte. A gente olha e imagina, né? Como que isso se daria? Igual eu contei para vocês a história do Miyamoto Musashi, né? Aqui, um galho comprido, sem bifurcação. Um galho que eu vou podar. Estão vendo esse galho aqui? Olha o quanto ele está comprido, e ele não tem nenhuma ramificação um pouco mais perto da base. Então eu farei uma poda aqui, para que ele possa criar ramificação lá. E eu vou podar todas as pontas, galera. Eu vou podar todas as pontas. A fim de ramificar. A jabuticaba, ela fica bonita, mais ramificada. Eu gosto de gerar. Eu ainda não gerei uma jabuticaba, depois das últimas, né? As jabuticabas mais bonitas que eu tinha, não estão mais comigo. Então eu estou com muita vontade de construir aí uma jabuticaba bonita, para ficar comigo novamente. Então eu estou apenas trazendo para trás aqui, ó. Beleza? Trazendo para trás, e trazendo para trás todas essas ponteiras, utilizando o quê? Utilizando o bom senso, né? Aqui eu estou utilizando o bom senso, para poder ramificar ainda mais esses galhos aqui, ó. Beleza? Talvez, quem sabe, uma aramagem para posicionar melhor esses galhos aqui. Tem um aqui que está vindo e está crescendo por frente aqui, ó. É. Mas eu vou cortar ele. Beleza, está cortado. Então, retiramos a nossa trifurcação, trazemos as ponteiras do nosso primeiro patamar aqui para trás. Temos o nosso galho de fundo aqui, que eu também vou fazer uma poda, ok? Trazendo tudo para trás, novamente, na intenção de o próximo crescimento da minha planta vir aí bifurcado. Está me vindo na cabeça aqui agora fazer mais um vídeo sobre condução de jabuticaba. Pegar como exemplo aqui duas maneiras de se criar o material e pegar aqui alguns exemplares que eu tenho para poder fazer isso. As folhas axilares Beleza? Retiro aqui as folhas axilares. A parte de cima da minha planta, a parte de cima da minha planta aqui agora está uma pequena incógnita. Aqui eu tenho meu galho de fundo. Eu acredito que eu vou rearamar essa planta aqui. Tenho meu segundo galho virado para o lado de cá, que tem uma trifurcação. Deixa eu mostrar aqui. Aqui nesse patamar nós vemos aqui um galho, dois galhos e um galho no meio. Eu vou retirar o do meio. e vou ficar com esses aqui. Ok? Aqui eu tenho uma trifurcação. Vocês estão vendo aqui que eu tenho uma trifurcação aqui e eu tenho outra aqui. Mas eu estou achando essas trifurcações muito longas. Certo? Eu vou trazer essas trifurcações um pouco para trás na esperança da minha planta trifurcar um pouco mais atrás. e eu preciso também que este galho aqui também imita um pouco de ramificações aqui. Um pouco mais atrás. Então vou ser um pouco mais agressivo com este galho aqui. Agora a minha parte de cima aonde eu preciso de um galho de fundo. tarará, tarará parará, parará Deixa eu pensar aqui galera. Eu acredito que eu vou tirar essa parte da minha planta aqui. Ou será que possivelmente eu apenas aramo ela? É, o galho ali já lascou. Então vamos cortar. Eliminei. Cortei aqui as ponteiras. Beleza. Muitas vezes que eu faço isso aqui pessoal às vezes eu perco alguns inscritos. Vocês sabiam disso? Que mostrando esse tipo de intervenção que muitas pessoas se revoltam. E nós vamos falar sobre isso. Eu estou batendo muito nessa tecla aí no canal. sobre essa questão de poda, né? De trazer a planta para trás. Principalmente a intervenção que nós fizemos na Sete Copas, né? Fizemos uma intervenção aí na Sete Copas africana. E às vezes muitas pessoas se revoltaram com a intervenção na Sete Copas africana. mas quer fazer bonsai, né? Agora depende, né? Depende muito do tipo de bonsai que você quer fazer. Eu acho que eu nem vou alongar muito este vídeo. Eu vou fazer um outro vídeo falando mais especificadamente sobre as jabuticabas, ok? E vou estar colocando aqui no canal. agora que eu vou só aramar e vou posicionar de maneira melhor esses galhinhos aqui de fundo que estão um pouco mais desconectados. Mas seria mais ou menos isso aqui. E vou passar a cauda sufocáustica também na madeira morta. Foi feita aí as intervenções na nossa jabuticabeira de viveiro, ok? Foi ajustado algumas questões aqui deste patamar, ok? Tem um galhinho para baixo aqui. Deixa eu eliminá-lo. Foi ajustado aqui os patamares, né? O meu patamar. Houve uma distribuição este galho aqui, ó, que antes estava saindo um pouco por baixo deste patamar aqui. Ele foi colocado mais para trás que eu acredito que ele vai gerar um pouco de profundidade ali. O meu galho de fundo está aqui. O meu galho de frente eu ainda não ganhei. Eu acredito que na próxima intervenção eu vou ganhar este galho de frente. Aqui também houve uma queda, né? Neste galho aqui formando aqui uma triangulação. Aqui ainda falta muito, galera. Estamos fazendo o rascunho da criação do nosso material. Eu até estou muito entusiasmado com essa planta aqui, que era uma planta que eu estava quase que falando assim comigo mesmo. Não vai virar nada. Essa planta está quase na hora de levantar ela, que ela tem um pouco de tronco enterrado para baixo aqui ainda. mas isso não vai ser uma coisa para agora. O que eu vou fazer aqui agora não sai daí que eu ainda vou falar com vocês. O que eu vou fazer aqui agora vai ser o seguinte, né? Vai ser adubar a minha planta com o bocache. Beleza? Eu gosto de mostrar porque a minha vontade é que todo mundo experimenta esse adubo aqui. É propaganda mesmo. eu que me orei e agora vou fazer propaganda do adubo mesmo. Porque, galera, o adubo é bom e é um adubo que merece estar no mercado. Ah, Diogo, mas eu não quero comprar. Tem vídeo também ensinando a fazer, ok? No canal. Só colocar aí no canal aí, Coloque aí na busca do YouTube Bocache Bonsai de Minas. Tem também ensinando a fazer. É um processo árduo fazer isso aqui, ok? Adubado aqui, quatro colheres de sopa de Bocache BSM. Vamos falar sobre isso aqui agora. Minha planta estava vistosa, Toda enfolhada, bonita e crescendo. E agora está aí com arame no tronco, apenas alguns galhinhos posicionados. isso aqui faz parte do processo de se fazer bonsai. Muitas vezes nós estamos acostumados a ficar com trabalhos prontos. Eu fico feliz aqui no canal porque eu não sei, eu não tenho tempo de assistir outras coisas, de ficar vendo muitas postagens, mas eu me sinto feliz por mostrar esse processo, esse processo de construção do material. O nosso canal é muito voltado para isso, para essa criação de material e essa criação de material conseguimos coisas espetaculares. E outra também que devemos levar em consideração aqui, o bonsai não é feito da noite para o dia, principalmente a jabuticabeira. O primeiro bonsai de jabuticaba que eu fiz eu demorei cerca de sete anos para colocar ele num vaso e falar assim você está pronto. Essa aqui eu acho que não tem nem dois anos que nós estamos conduzindo ela, mas eu tenho certeza que ela vai chegar em um nível legal aonde eu e vocês vamos nos orgulhar dessa jabuticabeira de viveiro. Beleza? Então, atualizada a nossa jabuticabeira de viveiro, eu vou fazer um vídeo galera, vou fazer um vídeo bacana que me deu essa ideia agora de falar sobre algumas questões de jabuticaba e formas de conduzi-la. vou fazer isso acredito que mais tarde que o sol está ardendo lomba estou precisando até regar a minha tatuagem que já começou a murchar as folhas. Então, é isso aí deixa seu joinha no vídeo se inscreve em nosso canal se você não é inscrito clica no sininho ok? Na descrição do vídeo vai estar o link do primeiro vídeo dessa jabuticabeira de viveiro que é a protagonista do nosso vídeo de hoje na descrição do vídeo vai estar o link da primeira intervenção que fizemos nela é muito interessante para quem gosta de comprar plantas em viveiro um abraço fraterno até o próximo vídeo tchau